Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Play Sound. Bom, é o seguinte, hoje a gente vai fazer arte, a gente vai fazer loucura nesse canal aqui, hoje a gente vai fazer um negócio meio insano. Mas antes de mostrar pra vocês, quero pedir pra vocês que não é inscrito no canal, já desce aí embaixo, se inscreva no canal, deixa aquele like pra fortalecer e vamos nessa. Hoje o que a gente vai fazer? Eu vou ligar o meu compressor de ar, meu compressor de ar que eu tenho ali, compressorzinho velho, antigo, eu vou ligar na saída do HD 4000, porque a gente vai ver se a tensão que sai na saída do HD e a corrente que sai ali, se tem força pra ligar o compressor. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. É, muita gente utiliza isso aqui, eu já vi vídeos no YouTube, pessoal, utilizando o modo de potência, claro que o modo maior, um HD 8000, por exemplo, um HD 5000, porque quanto maior o modo, mais você consegue chegar naquela tensão desejada, sem forçar tanto o modo, sem clipar, tá? Se o modo for de poucos watts, você vai começar a gerar áudio, você vai começar a acitar o modo, ele vai aumentando a tensão, só que ele não vai conseguir atingir a tensão desejada, se o modo for de baixo RMS. Então a gente tá fazendo o teste aqui com o de 4000, que eu acho que ainda é pouco, não sei se o resultado aqui não foi tão satisfatório, por conta do modo ser 1 on, e o que a gente tá utilizando aqui não dá 1 on, tá? Ele dá 4 on, o motor. Então eu acredito que pode ser, eu não sei dizer pra vocês exatamente, mas pode ser aquele clipe mais rápido, se caso a impedância de saída estiver alta. No caso o módulo é 1 on, esse módulo, e a gente tá aplicando 4 on. Então a tendência é clipar muito mais rápido. Pode ser que a gente consiga essa tensão mais sem o clipe, se caso tiver uma resistência de 1 on na saída, eu não sei se funciona desse jeito, tá? Ou se a gente tiver um módulo com mais RMS e com mais baterias alimentando, a gente consegue essa tensão sem forçar o módulo, sem ter o clipe ali no módulo, até atingir essa tensão de 127 volts. Bom, vou mostrar pra vocês aqui a parafernália que eu fiz aqui, e a gente vai testar pra ver se dá certo. Bom galera, então o que eu liguei aqui? Liguei um HD 4000 de 1 on, é o que eu tinha aqui, não tinha outros. Se eu tivesse um de 5000, eu ia colocar um de 5000 e a fonte maior de 220, tá? Mas eu vou fazer o teste com a de 120 mesmo, pra gente ver como que ele vai se comportar. A gente fez o que? Eu liguei o processador de áudio, pra gente estar gerando o áudio. Não precisa ligar o rádio, não precisa ligar nada. O processador de áudio vai servir como um ajuste de tensão, tá? Quanto mais dB você der aqui, mais alto vai ficar a tensão, tá? Então ele serve como um regulador de tensão. E esse aqui, como um conversor de tensão. A fonte seria, no caso, fazer o papel da bateria. A fonte vai fazer o papel da bateria, tá? Galera, lembrando que isso aqui não é tão viável, isso aqui que a gente tá fazendo é uma loucura, é como passar perfume em bosta, por quê? A gente tá gastando energia pra gerar energia. Então não é viável fazer isso. Isso aqui é só pra gente ver que funciona. Se a gente tiver um gerador de energia eólica, que fala, né, quando é movido pelo vento, ou se a gente tiver uma energia solar, pra tá carregando as baterias que a gente tem, é viável, porque você pode estar usando um modo pra converter essa corrente contínua, essa energia contínua, em corrente alternada, tá? Então é viável você utilizar um modo como conversor, beleza? Ele não é um gerador de energia, ele é conversor. Ele vai converter de contínua pra alternada. Isso aí é... A carga que ele vai suportar vai depender muito do modo que você tá usando, de quantos amperes você tem de bateria, e de quantas suas placas conseguem carregar. Não adianta você pôr 400 amperes de bateria lá, e ter uma placa que carrega 20 amperes. E se você estiver consumindo mais que 20 amperes, a sua placa não vai conseguir manter suas baterias carregadas. O ideal é você ter uma placa que consiga carregar mais do que você tá consumindo. Bom, então tá aqui. Eu pus esse voltímetro aqui que a gente fez no último vídeo. Pra quê? Pra gente monitorar a tensão da fonte, pra ver se a fonte não... Pra ver se não está forçando a fonte. Se a tensão da fonte cair, automaticamente, o desempenho do módulo vai cair, tá? Então a gente vai monitorar a tensão da fonte, e a gente vai monitorar também a tensão da saída do módulo, tá? Eu liguei o multímetro aqui na saída do módulo. Vamos ligar o multímetro. O multímetro tá ligado aqui. Esse multímetro tá meio doidão. Aqui a gente ligou o multímetro, e o fio que tá indo pro nosso compressor, tá? Não repara bagunça, tá, galera? Nosso compressor tá aqui, compressor de ar, certo? E agora a gente vai fazer o quê? Aqui a gente ligou o processador de áudio pra esse tal módulo, como se você estivesse aumentando o volume do rádio, pra aumentar a tensão de entrada, e automaticamente aumentando a tensão de saída, beleza? Bom, galera, então na prática, como que funciona? Você vai instalar sua placa de energia solar, ou seu gerador eólico lá, que o vento tá girando, tá... Pode instalar um alternador de carro, não sei se o alternador tem capacidade pra carregar 200 amperes de baterias, você tem que instalar vários alternadores pra fazer isso. E é o seguinte, ou você instala a placa de energia solar, ou você instala o gerador eólico. Esse gerador eólico, ou a energia solar, ele vai mandar a tensão pras suas baterias, vai carregar suas baterias, aí as suas baterias vai alimentar o seu conversor, que seria o módulo, o seu conversor de tensão, que seria o módulo. Ou seja, a bateria vai mandar 12 volts pro módulo, o módulo excitado vai mandar 127 na saída dele, você pode já tá utilizando ali na sua energia da sua casa, ou pra ligar algum equipamento aí, beleza? Talvez você tenha um equipamento aí, vamos supor, vários computadores aí, você deixa os seus computadores minerando Bitcoin, por exemplo. A energia é muito cara, não vai compensar você minerar Bitcoin nos dias de hoje, certo? Porque você vai gastar mais com energia do que você vai ganhar. Você tem lá seus computadores minerando Bitcoin, você quer fazer um gerador de energia só pra aqueles computadores, só pra ligar um ou dois computadores que seja. Bom, você vai fazer isso. Placa de energia solar, que é o gerador, baterias que são o acumulador de energia, módulo que seria o conversor, e o processador de áudio que seria o excitador do módulo, tá? O módulo precisa ser excitado pra poder tá aumentando a tensão de saída. Então vou mostrar aqui pra vocês ele funcionando. Bom, galera, então tá ligado aqui o nosso som, HD 4000 ligado, ele tá dando 5 volts de saída ali, tá? 5 volts de saída, a gente não tá excitando o amplificador ainda. A nossa fonte aqui tá em 14 volts. Eu instalei o voltímetro aqui, ó, porque o voltímetro da minha fonte não tá bom, tá? Ele tá marcando 10, ó. Mas olha lá, a tensão tá em 14 volts, beleza? Aqui o nosso voltímetro que tá ligado na saída do módulo em 5 volts, e o nosso processador de áudio que a gente vai usar pra esse tal módulo. Não sei se dá pra ver aqui na câmera, tá? Mas é o seguinte, ó, a gente vai clicar, processador de áudio da Tarampis ligado, a gente tá usando o canal 1, vocês vão clicar, menu principal, vocês vão girar ele, ó, gerador de áudio, a gente vai clicar, tá vendo aqui, ó, o gerador de áudio tá em 1000 hertz, menos 40 dB, e ó, ele tá desligado, tá? Então a gente vai clicar aqui, e vai baixar pra 60 hertz, que seria a frequência de trabalho dos nossos equipamentos aqui na região, tá? Se a sua região for 50 hertz, você baixa pra 50 hertz. Então aqui, ó, a gente vai ligar o gerador de áudio, você pode ver que só da gente ligar, ó, a tensão já aumentou, ó, a tensão tá variando em 8 volts e alguma coisa, tá? Tá menos 40 dB. Vocês vão clicar, começou a piscar o menos 40 dB, vocês vão aumentando, ó, pode ver que ele foi pra menos 30, menos 37, menos 36. Quanto mais você aumenta aqui, ó, mais a tensão começa a subir ali, ó, ó, 16. Então a gente vai aumentar aqui, até o nosso compressor ligar. até acender aqui, galera, ó, tá vendo aqui, ó, a luz amarela acesa, a gente conseguiu somente 103 volts, mas o compressor tá funcionando, ó, a gente conseguiu 103 volts até acender a luz amarela. show, ó, vou abaixar aqui, a gente baixou aqui, a tensão abaixou, tá? Então desligou o compressor, beleza? Então a gente conseguiu 103 volts com o módulo, com o clipe amarelo aceso, com o clipe aceso. Não chegou a clipar a proteção, não chegou a acender a proteção, aí no caso já estaria forçando demais, se ele acendesse a proteção, ele estaria forçando demais, pode danificar o módulo. Mas com o clipe amarelo aceso, a gente só conseguiu 103 volts. Eu acredito que um módulo 5000, a gente consiga 127 sem clipar o vermelho, tá? Com o clipe amarelo aceso. Sem clipar o vermelho, a gente consiga aí os 127 volts. Vamos de novo aqui, galera, ó. Vou mostrar pra vocês. Pode ver que eu abaixei lá até menos 7, ou menos 47 dB. Frequência em 60 hertz. Tensão aqui, ó. Oscilando de 5, até 5 volts. Vamos aumentar de novo, tá? Ó. A gente tá aumentando. Ó, em menos 16 dB, a gente já conseguiu atingir os 103 volts. Certo? A tensão da fonte não caiu, ó. A tensão da fonte tá em 13.9. Vamos ver quantos que a gente consegue até... Vamos ver se a gente consegue 127. Olha lá. Aqui ele já acendeu o luz vermelho. Ó. Com 110 volts, a gente já acendeu a luz vermelha. Então não dá, ó. Se a gente aumentar mais 1 dB, ele já vai pra 110 e já acende a luz vermelha. Ó, eu abaixei aqui pra 16, menos 16 dB, tá vendo? Vamos desligar. Vamos desligar. Ó. A gente vai desligar o gerador. Desligou o gerador. O módulo parou de ser excitado e o nosso compressor desligou. Bom, galera, então vocês puderam ver que é possível converter a energia, converter a corrente contínua pra alternada usando o módulo amplificador. Claro que você tem que fazer os cálculos aí pra saber quantos amperes você vai ter que alimentar esse módulo, quanto de corrente esse módulo vai suportar, vai conseguir tocar. Por exemplo, talvez ele tocou um compressor, talvez se eu ligar dois ou três compressores ele não tenha força pra tocar. Então você tem que fazer todos esses cálculos de entrada de alimentação, de saída, pra saber quantos watts, quanto de consumo esse módulo vai conseguir tocar. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, rapaziada, espero que tenham gostado. E se vocês se interessarem mais pelo assunto, tem vários vídeos aí no YouTube falando sobre energia solar. Eles não ensinam muita coisa, mas você vai ter uma noção aí de como funciona. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Forte abraço!